Rainha da Empada. Na Rainha da Empada, você encontra uma grande variedade de empadas. Produtos de primeiríssima qualidade, o que dá às nossas empadas um sabor todo especial. Empadas de palmito com camarão, frango, frango catupiry, bacalhau, palmito, espinafre, calabresa com catupiry e muito mais. Empadas R$ 2,00. Aceita-se encomendas para festas em geral. Diz que entrega grátis. Música